Olha aqui, você e o Edmur. Opa, tamo de volta! E a coração... Ele tava lendo aqui algumas coisas interessantes sobre essas coisas dos órgãos, né? Que é realmente incrível. Vocês sabiam que a gente fica meia hora por dia cego? Porque, ó, tamo de piscar, piscando, cego, vendo, cego, vendo, cego, vendo. Miguel Garcia Bernal, vendo, cego, vendo. Muito interessante, você fica meia hora por dia cego. É uma coisa que é impressionante, não é, Kiabo? Você não acha incrível isso, Kiabo? Rapaz, eu acho que essa coisa da natureza aí, que fez o homem aí, é uma coisa de louco, rapaz. É louco, né? Agora tem uma coisa importante também, a gente falar do intestino. Não é por que falar do intestino? Intestino é um lugar importante, não sei se vocês sabem, mas o intestino delgado, ele pode ter até 9 metros de comprimento, ou seja, você pode pular corda com o seu intestino, você pode fazer um rapel com o seu intestino, palitar os dentes, se você tiver um dente muito separado do outro, com o seu intestino, tirar onda que é o seu membro com o seu intestino. Quer dizer, o intestino é enorme, mano. Intestino é brother, né? Intestino é brother. Agora eu fico imaginando a situação de uma vitamina que se perdeu no intestino e quer ir pra orelha, por exemplo. O que que ela faz, né? Pede informação, o cara fala, olha só, o negócio é o seguinte, você quer ir pra onde? Pra orelha? Vamos ver. Aqui, ó, você vai seguir reto, em direção ao pulmão, vai direto. Aí vão ter duas alças assim, pulmão, pros dois lados assim, aí você não pega, vai reto no meio direto. Aí você vai chegar na traqueia, ali na região da traqueia, também vão ter várias plaques, traqueia, faringe e tal, não entra. Vai reto. Aí vai ter a boca. Não entra na boca, porque você pode tomar tiro de X9. Quer dizer, não entra na boca, porque senão você pode sair lá pra fora e vai ser um problema, pode molhar na língua, descorregadinho. Vai reto na boca de novo. Aí quando você chegar no nariz, vai ter três placas, preste atenção nesse lugar, vai ter nariz e glóbulo auricular, a orelha. Aí você vai pegar a alça da orelha e faz o contorno e você vai cair na orelha. Agora, muito importante, é pra lá. Se você errar o lado, se você fizer o contorno na artéria aorta, pegar a via aorta pra lá, vai ser uma merda, né? Você vai sair, não é? Então, por favor, é muito importante isso, né? Olha que incrível esse trânsito no organismo. Rapaz, você foi longe agora, rapaz? Nós fomos longe. Agora temos que falar de outra coisa importante, que é a Bexiga. Bexiga é um bairro lá em São Paulo. É o Dorirão, que é homenageou, né? Grande Dorirão Barbosa. Domingo nós fumo no samba do Bexiga. Na Rua Major, na casa do Nicola. Na mesa nova é o clock, bateu uma baita de uma briga. Era só... É o Bexiga. Grande Bexiga. Bexiga que é odiada por todo mundo. Ah, minha Bexiga tá apertada. Ah, a minha Bexiga tá cheia. É um negócio horrível. A gente só fala mal da Bexiga, esquecendo, né? Que ela cuida de muita coisa pra gente. E o cálculo renal? Já fez o cálculo renal? Ah, não, rapaz. Eu não sei fazer essas contas, não. Não fez o cálculo renal? Então tu vai fazer o cálculo renal agora. Vou te dar aqui uma folhinha aqui pra você. Ó, um negocinho aqui. Você só tá... Tenta fazer o cálculo renal. Ah, eu não sei fazer essas contas. É o negócio de fazer conta com engenheiro, rapaz. Faz o cálculo renal aí. Dá pra viver sem alguns órgãos, né? Tipo o baço. O baço armazena e controla o fluxo de sangue. Outros órgãos fazem isso. Não tem problema. A gente pode ver sem o baço. Aliás, um abaço pra você que tá nos assistindo. Pessoal da enfermagem e tudo mais. Tá se identificando e achando uma porrada de erro que eu tô cometendo aqui. Não é verdade? Né, seu cabaço? Agora, seguinte. Outra coisa que é o apêndice. Pra que serve o apêndice? Pra gente tirar, fazer uma cirurgia, ter uma cicatriz aqui. Não serve pra nada o apêndice. Quem inventou o apêndice, o siso e o dedo mindinho? O apêndice serve pra tu fazer uma tatuagem louca ali. Porque fica aquela cicatriz doida depois, né? Ah, você tem toda a razão. Você tem que abrir, aliás, você tá de parabéns. Tem toda a razão. É seu aniversário. Vamos fazer o seguinte. Pra encerrar o programa, você escolhe. Escolhe o que a gente vai fazer pra encerrar o programa. Ué, vamos tocar um clássico do rock'n'roll. Vamos. Céline Dion. Céline Dion? É, rapaz. Qual é o clássico? Meu Deus do céu. Agora, perto ou longe, vai. Nier, Eafa. Whatever you are. Qual comunidade? É, Ibelieve. Você pode ganhar um milhão. Eu sou o dono do navio. É, Aime. É, rie. Derich, no. Ingaia, nier. Não tenho medo de nada. Não tenho medo da baleia, nem do rock O Leonardo de Bricio, ele é lindo É considerado um galã Mas a Cíntia Wellett é também uma grande atriz Agora a Celine comigo, vai É perto, é longe É onde quer que você esteja Você pode ganhar, você pode ganhar um milhão Qualquer sua comunidade, você é de onde? Você pode ganhar um milhão, vai Aqui, abo, feliz aniversário Muitos anos de vida E que você pague sua dívida comigo Paga sua dívida comigo Ai, adoro o Tizanete Ah, rapaz, esse filme aí, é que o Leonardo DiCaprio estava bom Aquele papel lá, rapaz, diz aí Não estava, não? Isso aqui é uma fruta?